Simples, bobo demais... Que coisa chata, eu nunca sei o que usar pra festa fantasia. Oi, Sandra, tá ocupada? Caso à vista. Ótimo, quem chamou? A princesa da história do príncipe sapo. Parabéns, Fô, você se lembrou dessa vez? E eu também conheço a história. Uma princesa beija um príncipe e ele vira um sapo. Não, 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 não. Um sapo beija uma princesa e ela vira um... não, espera. Um príncipe e um sapo beija uma... Um príncipe é transformado num sapo por uma feiticeira. A princesa aparece, beija ele e ele vira um príncipe de volta. Só isso. Ué, foi o que eu disse, não foi? Meus amigos, eles vieram me buscar pra festa fantasia. Tira a gente daqui, Fô! Fô, Fô! Eu sou a Sandra, a detetive encantada. Ah, ainda bem. Aconteceu uma coisa horrível com o príncipe. Calma, princesa. Primeiro me diz o que aconteceu. Você já beijou ele? É claro. Há mais de três meses. Então ele é humano? O problema é esse. Ele era e nós estávamos apaixonados. O nosso casamento é hoje. Mas esta manhã, depois de comer um pedaço do bolo... Transmorficação gradual e contínua. Nesse ritmo, ele vai virar só sapo até de noite. Viu? Os meus beijos não fazem efeito. Para o príncipe. Então, esse é o bolo? Bolo? Não, Vô. Esse bolo é mais do que um bolo. De onde veio esse bolo? Os guardas acharam em frente ao portão do castelo de manhã. Vô, hora de ir por sua habilidade linguística para trabalhar. Sabe o que ele está dizendo? Se meu conhecimento de sapês estiver correto, eu diria que ele está apaixonado. É claro que está. Por alguém chamada Bárbara. Bárbara? Bárbara? Quem é essa Bárbara? Eu não sei. Mas ele quer voltar para o pântano e se casar com ela. Que isso? Calma. O príncipe está enfeitiçado. E como deve saber, todos os feitiços têm um antídoto que anula o efeito. Confie em nós. Cuide do príncipe. Ele não pode sair do castelo. Nós vamos voltar com uma solução antes do casamento. Aparentemente foi aqui que acharam o bolo. Que estranho. Pegadas de pato? Mas que outras pegadas são essas? Ah, que fedor. Sandra, vamos sair dessa história doida. São pegadas de trolls. De troll anão do pântano, que é pior. Muito bem, pô. Vamos dar uma olhada no pântano. Ai, Sandra. O troll anão do pântano é dos piores tipos de troll. Eles são peludos, fedorentos, metidos. E o pior de tudo, eles se acham engraçados. Engraçados ou não? Esses trolls levaram o bolo até o castelo. Temos que achá-los. Tem ideia de como fazer isso? É só seguir o seu nariz, Sandra. É só seguir o nariz. Acho que estamos perto. Que fedor. Engraçadinho. Foi tão engraçado que eu tô morrendo de rir. Cá, 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 cá. Mas o que eles estão acontecendo? Eu não tenho a menor ideia. É. Saudações, chefe dos trolls anões. Sabe se um de vocês entregou um bolo mágico pro príncipe? Não. Mas se cantar um pouco, posso até tentar. Muito engraçado, Alteza. Mas é muito importante. Precisamos de um antídoto pra impedir que o príncipe vire um sapo de novo. Desculpa, mas o antídoto tomou um veneno e só fica bom na terça. Eu não acredito. Ah, não. É o Nix. Salve-se quem puder. Vamos lá, gente. O Nix vem aí. Vambora. Sai da frente. Não, gente. Acujam todos. É o Nix. Nix. Mitologia germânica. Um ser diabólico dos pântanos. Ah. 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 Escolha alguém do seu tamanho. Ah. Ah. Mas que apetite. Então come, come, come o quanto quiser. Ah. 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 Ah, abóbora. Traz ela aqui de pressa. Ah. 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 Eu adoro, mas como? Trolls do Pântano, nós derrotamos o Nyx. Agora, vão responder nossas perguntas? A Bárbara é a rainha do Pântano. Foi ela quem nos forçou a entregar o bolo com a poção que transformaria o príncipe. Todas as criaturas do Pântano têm que obedecer aos feitiços poderosos dela. Mas existe um antídoto para eles. Façam um chá da goma do exterior do ovo azul da Bárbara. Que ele vai reverter o feitiço que controla o príncipe. O problema é que ela nunca tira os olhos do ovo mágico. Perfeito. Onde mora essa Bárbara? Na Ilha Verde. Um lugar proibido. Só tem uma passagem. Que é vigiada o tempo todo pelo terrível Guardião do Pântano. Espera! Obrigado. Muito obrigado por nos ajudar com o Nyx. Levem isso. Se precisarem de ajuda, não deixem de usar. Tchau! Já chegamos? Não tô vendo nenhuma Ilha Verde. O Guardião do Pântano. Cadê? Não tô vendo nenhum! Sandra, eu sou grandinho. Não sei admitir os meus erros. Aquilo foi burrice. Então, eu quero que você admita que não vamos conseguir passar por esse arbusto que perra. Vamos pra festa fantasia. Vô, a gente vai passar. Toma, enche esses balões com água-lamacenta. E fogo! Mira nos olhos, fogo! Nos olhos! Não me diga. Essa é a Ilha Verde? Sandra, aquela é a Bárbara? Então, cadê o ovo azul? Debaixo dos ovos verdes, eu acho. Não se preocupe, eu tenho um plano. Vô, vem comigo. Oh, grande feiticeira, rainha do pântano. Viemos em nome do príncipe, que é totalmente contra o devorar de elfos. Totalmente. Onde está meu príncipe? Por que ele não veio? Por que ele me faz esperar? Eu vou me casar com sangue azul. É claro que vai, majestade. E o príncipe mal pode esperar pra se casar com você. Ele mandou a gente pra cuidar de um detalhezinho. A aliança. Você tem que experimentar antes da cerimônia. É um costume humano. Me dá logo essa aliança. Quando for entregar pra ela, deixe cair nos ovos antes dela pegar. Faz parecer um acidente. Tá legal. Pode deixar. Desculpe. Vô, mas como você é desajeitado. Desculpa, majestade. O meu assistente é um estabanado. Procure, vô. Procure. A aliança cabe direitinho, majestade. Que o casamento se realize amanhã. Depressa, Sandra. Essa coisa tá pingando. De fogos descobertos. De fogos descobertos. A flauta. Toca a flauta dos trolls, vô. Por favor, peguem o remo. Depressa. Vida longa aos trolls do pântano. Vou em pertinho da água. Cuidado com os galhos. Não, 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 não. Arvore boboca. Ô, farpuda. Eu tapiei você e agora vou passar por suas raízes de novo. Eu não tô acreditando. Eita, que moço. Que moço. Oi, Sandra. Achamos a fantasia ideal. Nós vamos todos de sapo. Depressa, coloca. É muito bom, né? Até amanhã, Sandra. Espera, me empresta. Por favor, amanhã eu devolvo sem falta. Não, Sandra. As músicas da minha vida estão aqui. Se você estragasse ou apagasse uma música sequer, eu morreria. Raquel, nós somos amigos ou não somos? Tá, mas cuida bem dele, tá? Obrigada, amiga. Até amanhã. Cuidado! Ai, não! Puxa! Bom, isso foi acontecer sim. Detetive, mais um caso à vista. Sandra, o que você tá procurando aí embaixo? O assunto é sério. Um soldado desapareceu enquanto estava a trabalho. O capitão ligou. Parece que ele tava apaixonado por uma bailarina e... Um soldado e uma bailarina, não é? É o soldadinho de chumbo do Hans Christian Andersen. De chumbo? Você tá querendo dizer que eu vou perder um jogo do século elfos contra gigantes por causa de um brinquedo? Bom, é. Mas é um brinquedo muito especial. Escuta. Um soldadinho de chumbo e uma boneca bailarina se apaixonaram perdidamente. Um dia, o soldadinho sofreu um acidente misterioso. Dando início assim a uma viagem longa e perigosa, pelos esgotos escuros da cidade, até ele ser engolido por um peixe enorme. Felizmente, o soldadinho de chumbo voltou pra casa, na barriga do peixe. Mas quando ele finalmente reencontrou sua amada, foram arremessados ao fogo, onde derreteram, formando um coraçãozinho de chumbo. Que terrível! Pois é, terrível, mas muito romântico. Quer saber, Fô? Eu sempre quis mudar o final dessa história trágica. Fô, vamos visitar o soldadinho de chumbo pra garantir que ele, a bailarina, tenham o final feliz que tanto merecem. As palavras mágicas, por favor. Sou aqui, Fô! Aqueles ladrões de queijo, um dia desses eu os pego, aí vão se arrepender. Que estranho. Não me lembro de ninguém roubando queijo nessa história. Capitão, sou a Sandra, a detetiva encantada. Qual é o problema? Eu não entendo. Já passou da meia-noite, era pros brinquedos terem ganhado vida. Sandra, somos enormes pra eles. Eles têm medo de nós. Olha, o seu tio tinha um truquezinho pra esses casos. Ele usava a pílula de encolher de Alice no País das Maravilhas. Boa ideia, Fô. Defetive! O soldadinho de chumbo desapareceu. Ele caiu da janela. Calma, meus amigos, eu sei. Mas não se preocupem. Ele voltará amanhã na barriga de um peixe. O maior problema será depois disso. Meus amigos, temos que impedir que o soldadinho e a bailarina queimem na lareira. Ai, por que isso aconteceria? Acreditem em mim, acontecerá. Mas podemos impedir se estivermos preparados. Capitão, você e os soldados têm que ficar de olho na caixa de surpresa. Aquele brinquedo do mal tem inveja do soldadinho de chumbo e é capaz de qualquer coisa. O meu assistente e eu vamos ficar com a bailarina. Vocês sabem onde ela está? Ali, no castelo. Oi! Bailarina! Ai, meu Deus! Alguém chorou sobre esse bilhete. Eu estou com o seu soldadinho. Case-se comigo ou eu transformarei ele num pedaço inútil de chumbo. Ai, assinado a caixa de surpresa. Ah, esse brinquedo maligno está chantageando a bailarina para se casar com ele. Aposto que ela concordou só para salvar o soldadinho de chumbo. Rápido, voo! A bailarina precisa da gente. Puxem! Andem! Puxem! 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 Conseguimos! Aqui não tem pistas nem do vilão nem da bailarina. Nada. Uma corrente de ar dentro de um armário? Puxem! Pelas barbas do vovô! O vilão fez um atalho que dá no escoto. Fô, vamos achar um meio de transporte para poder pegar ele. Agora, empurra! Empurra! Sandra, vamos voltar para o lugar de onde viemos. Elf e água não combinam. Está ouvindo? Prezados amigos, lembrem-se, se vocês me obedecerem, sempre terão queijo. Já sabemos quem rouba o queijo. Chega! Já cumpri a minha parte do acordo. Agora liberte o soldadinho de chumbo. Não se preocupe, querida. O acordo será cumprido. Ah, não! Tem chumbo derretido no caldeirão. Soltem ele! Querida, o nosso barco chegou. Vamos embarcar. O casório já vai começar. No rim. Adeus, meu amor. Acabem com ele assim que partirmos. Pronto, Rô! Agora é sua vez, povo. Boa sorte. Rápido, pula para cá! Obrigado, amigos. Seja lá quem forem, salvaram a minha vida. Rápido, vamos atrás do barco! Meu amor, pare de chorar por causa daquele soldadinho. Pense nos grandes dias que temos pela frente. Finalmente, você e eu estaremos sozinhos, juntos. Rápido, segura a corda. Cuidado! Dona bailarina! Hora de lanjinho! Vai com salarina! Vá! Energência! 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 E não a deixe fugir! Ai, me solta! Seus roedores bombões, solte em ela! Cuidado! Segura firme! Estamos chegando no final do esgoto! Bailarina! Me ajuda! Estão ali! O peixão! Rápido, pula! Fulei aqui! Pronto! Ratos do esgoto! Disparar novamente! Fogo! Vamos de lado! Disparem e apontem eles de uma vez por todas! Sai da minha frente! Deixa que eu faço! Fuge com toda a força! Fuge! Agora façam alguma coisa! Me segurem com força! Fuge! Fuge! Devagar, Ful! Tem que dar tempo do pescador pegar o peixe e da cozinheira comprar! Se tudo acontecer igual na história, a cabeça do brinquedo vai estar dentro da barriga do peixe! E o garotinho não vai suportar o cheiro de peixe e vai jogar ele na lareira! Que nojo! Eu sei! Não é muito romântico! Mas o soldadinho de chumbi na painarina estarão a salvo! Obrigado! Em nome de todos os brinquedos aqui presentes! Sem ajuda de vocês, essa história nunca teria um final feliz! Amigos, os nossos donos foram passar o fim de semana fora, então vamos começar a festança! Fui! Quase me esqueci de um pequeno detalhe